Ainda chegando? Chegou Surpresa! Ah não! Tá de sacanagem não! Aê! Ah, vai acreditar! Bom dia JP! Mano, no meu quarto tá de sacanagem! Olha isso! Gente, hoje eu tô aqui em um lugar muito especial que vocês não vão acreditar. Eu tô no quarto do JP. Olha isso! Eu tô no quarto do JP pra fazer uma coisa muito legal. Olha, se vocês não sabem, o JP acabou de ir lá na sala e ele tá dormindo no sofá. Olha, a gente começou a assistir um filme e ele dormiu. Então eu subi aqui e tive uma ideia excelente que vai ser fazer uma trolagem. Olha isso! Tá cheio de bexiga aqui na cama. Eu tinha algumas bexigas, eu trouxe aqui pra fazer umas brincadeiras. Só que o JP dormiu, então eu resolvi usar essas bexigas pra outra coisa. Que vai ser encher o quarto dele de bexigas. E vai ser muito legal. Porque quando ele vai acordar e vir aqui e ver todas essas bexigas aqui, nossa, vai ser muito legal. Eu vou aproveitar que ele esqueceu alguns brinquedos aqui, ó. O Buzz, você já esqueceu o Buzz ladinho dele aqui. E também o Garfinho, que tá aqui em cima do computador. Olha, o Garfinho do Toy Story aqui, ele esqueceu. E a gente vai usar esses brinquedos pra fazer um desafio pra ele. Que vai ser encontrar esses brinquedos no meio de todas as bexigas. Só que antes, eu quero pedir pra vocês deixarem aquele like. Se inscrever no canal. Ativar o sininho de notificações. Pra receber todas as aventuras novas. Olha, se inscreve mesmo. Porque essa aventura vai ser muito legal. Essa trolagem vai ser muito legal. Então, bora começar a encher essas bexigas aqui, ó. Nossa, eu vou ter que encher 50 bexigas. Não sei quantas bexigas tem pessoas. 100. Vai demorar. Vai demorar. Então, a gente vai fazer um corte. E quando tiver mais ou menos cheio, eu volto com vocês. Gente, olha isso. Tá cheio de bexigas já aqui. A gente já encheu uma boa parte das bexigas. Tem muita bexiga aqui. Mas olha, ainda faltam muitas outras bexigas pra encher. E a gente tem que encher tudo isso. Porque eu quero que essa trolagem funcione. Então, a gente tem que fazer aqui. E bora voltar a encher aí. Olha isso. É muita bexiga. Caramba. Nossa, eu vou jogar pra todo lado. Vou jogar com bexiga pra todo lado. Vamos parar essas bexigas aqui. Então, quando a gente terminar, eu já volto aí com vocês. Cara, olha isso. Tem muita bexiga. A gente já tá quase terminando. Eita. Estourou uma. Caramba. Tá estourando um monte de bexiga lá. E olha isso. Tem muita, muita bexiga aqui. Nossa, olha. Tem azul. Tem rosa. Tem verde. Tem mais uma verde escura. Tem mais azul. Tem branco. Tem muita cor. Nossa, tem muita cor. Tem roxo. Nossa, tem muita cor. Tem vermelho. Caramba, tem muita bexiga aqui. E a gente tá quase terminando. E olha isso. Caraca. Não, eu vou mergulhar. O meu sonho é mergulhar essa bexiga. Eu vou mergulhar. Eu vou... Não, é muito engraçado isso, galera. É muita bexiga, caralhinha. Caraca. É muito legal. Então, olha. Vamos ver se a gente consegue terminar a encher esses negócios. A gente tem que ser rápido. Porque tá ficando de noite já. E o chão tá ficando daqui a pouco vai acordar. Então, bora lá. E, galera, essa foi a última bexiga que a gente encheu aqui. E olha isso. O quarto inteiro tá cheio de bexiga. Cara, olha isso. Mano, é muito da hora ficar andando aqui. Porque você anda assim, você não pode pisar. Mas você anda deslizando e é muito da hora. A sensação é muito legal. Você não tem noção do como é andar aqui. Olha isso. Tá cheio de bexiga em cima da cama. A gente tem que espalhar essas bexigas mesmo. Pra ficar bem difícil dele procurar as coisas que a gente vai esconder. Que vai ser o garfinho do Toy Storm. E esse Buzz Lightyear. Tá? A gente tem que achar um lugar bem escondido. Pra colocar esses... Ó. O Buzz Lightyear eu acho que vou deixar bem na cama aqui, ó. E vou lotar de bexiga em cima dele. Eu vou colocar muita bexiga. Eu vou colocar a bexiga aqui, ó. Isso. Vou colocar mais. Vou colocar mais. Leia mais. Leia mais aqui. Vou colocar muita bexiga aqui. Ele não pode ver que tem um Buzz Lightyear aqui. Ele nunca vai imaginar que tá em cima da cama dele. Porque é um lugar bem óbvio. A gente deixa aqui o Buzz. Isso. E aqui. E agora não tem perigo de ele pisar, né? Porque o Buzz Lightyear é muito grande. Então é fácil de pisar. Mas o garfinho a gente vai poder colocar no chão. Onde que eu vou colocar? A gente pode colocar, tipo, aqui, ó. Colocar ele aqui. Nossa. Cara, olha isso. Se eu soltar aqui, já se perde. O garfinho já se perde. Nossa. Eu vou deixar bem aqui no chão aqui, ó. Um jeito de tomar cuidado pra ele não espetar as bexigas. Ó. Vamos jogar um monte de bexiga pra cima dele. Beleza. E agora é só a gente acordar o JP. Galera, tá até de noite, gente. Demorou muito tempo. Olha isso. A gente demorou muito tempo a ir ser essa bexiga. Mas foi bom porque agora o JP tá num som profundo. Ele não acorda de jeito nenhum. E foi muito legal porque a gente conseguiu encher essas bexigas sem nenhum problema. E agora eu vou lá chamar o JP. Vamos ver se ele vai vir aqui. E galera, agora a gente vai lá acordar o JP. Eu vou chamar ele aqui na porta. Eu não vou sair muito porque senão ele vai começar a desconfiar. Então eu só vou chamar ele, fechar a porta e deixar que ele abra e veja essa bagunça aqui. Então vamos lá. É... JP! Eita. JP! Caramba, ele tá vindo, ele tá vindo, ele tá vindo. Fecha a porta, fecha a porta. Caramba, 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 caramba. Caralho, caralho. Caraca, isso vai ser muito legal. Olha, isso é muita bexiga. É muita bexiga mesmo. Agora vamos esperar ele vir e a gente vai conseguir gravar a reação dele. Nossa, caramba, deixa muito like porque essa trilagem foi muito legal e deu muito trabalho. Já tá de noite, cara. A gente ficou o dia inteiro enchendo essas bexigas pra fazer essa trilagem pro JP. E olha, a gente não pode esquecer de mandar ele procurar uns brinquedos e vamos ver se ele vai conseguir achar, hein? Ai, ai, ai. Caramba, ele tá chegando? Não sei. Será que ele tá chegando? Tipo. Surpresa! Ah, não. Tá que sacanado. Aê! Ah, não acredito. Bom dia, JP! Mano, no meu quarto tá que sacanado. Olha aí, um monte. Não, até atrás da porta tem um cara. É, tem um monte. Se encheu tudo isso. Mano, tem o que, umas 300 bexigas aqui? Tem muita bexiga. A gente ficou o dia inteiro enquanto você tava dormindo. E, olha, tá... Fui até pra estourar isso, mas dá pra bater. Mas se encheu tudo isso, a gente vai estourar, cê sabe, né? Vamos botar aqui. Eu vou ajudar você a limpar essa bagunça com uma condição. Que você cumpra o desafio que eu vou propor pra você. Além, não, cês pulou o meu quarto inteiro, me trollou e eu ainda tenho que aceitar fazer uma aceita. Ah, grava. Agora cê tem que aceitar isso. Não, grava aqui. Vai ter volta isso, galera. Vai ter volta. Vai ter a volta. Vamos pensar em alguma coisa. Cê vai ver. Tá bom, então. Tá, o desafio vai ser... Você percebeu que tem alguns brinquedos que sumiram aqui no seu quarto? É mesmo. Cadê as minhas brinquedas do Toy Story? É, eu acho que você perdeu o seu Buzz e o seu garfinho. Tá no meio da bexiga, com certeza. É, claro que tá no meio da bexiga. Beleza. Boa sorte, você vai ter que procurar e você vai ter 36... Não, tô brincando. Não vai ter tempo. Você vai ter que procurar. Se você achar, aí eu vou ajudar você a limpar toda essa bagunça. Então vamos lá. Vai, JP. Procure. É isso, velho. Boa sorte. Boa sorte. Boa sorte. Toma cuidado de não estourar nenhuma bexiga. Porque quanto mais bexiga você estourar... Eu tô com medo de pisar em algum brinquedo. Porque não dá pra ver o que tem embaixo. Por isso mesmo. Meu, tem muita bexiga. Nunca vi isso, meu. Vamos lá, JP. Vamos lá, vamos lá. Peraí, isso. Você consegue. Acho que aqui deve ter algum. Achei, ó. Achei uma coisa aqui. Peraí. Garfield. Garfield. O que é Garfield? Um brinquedo encontrado. Tá bom. Falta o Buzz. O outro vai ser muito difícil. Falta o Buzz, não é só o Buzz? Ai, deixa eu ver. Deixa eu ver. Nossa, agora que tá pra cá fica quente. Não tá? Não tá. Tá. Tá quente, tá quente. Tá ficando quente? Tá. E aqui, tá frio ou tá quente? Tá morno. Morno? E aqui, aqui, aqui. É, aí tá frio. Tá muito frio. Muito frio. Ai, tá congelando. Congelando? Tá congelando. Tá pra aquele lado. Dá pra aquele lado. Tá ficando quente. Tá ficando quente. Tá gelando. Tá quente. Deve estar aqui, deve estar aqui. Não, não tem nada aqui também. Tá quente. Meu, então só pode estar. Tá quente. Tá pegando fogo. Ai, meu Deus. Calma, 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 calma. Ai, caraca, ele achou. Encontrei o Buzz. E o Garfinho no meio dessa bagunça toda. Nossa, garia. Hoje o Jatapê conseguiu cumprir esse desafio. E agora eu vou. Parece que vai arrumar o quarto sozinho, né? É, arrumar tudo isso. Vamos assim. Vamos assim. Eu vou ter que arrumar o quarto sozinho. Eu só queria meus brinquedos de volta. Só era muito mais. Ai, ai, ai. Mas, galerinha, se vocês gostaram dessa aventura e querem mais aventuras como essa, deixa aquele like, se inscreve no canal e ativa o sininho. E comenta aí embaixo o que vocês acharam dessa trollagem com o Jatapê. E comenta aí qual a trollagem que vocês acham que o Jatapê devia fazer comigo. Ai, eu não sei, hein? E foi isso. Espero que vocês tenham gostado dessa jornalagem. Agora o Jatapê, você vai lembrar tudo isso. Tchau. Boa nada. Tchau. Bora nisso, hein? Tchau. Cara, bizarro, bizarro. Tchau, manha. Nem foi mais. Tchau, man. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.